Fala galera, tudo bem com vocês? Isso para mais um vídeo, tá? Hoje a pedidos, vou fazer a música Paradigmas, Jorge Matheus, espero muito que vocês gostem Galera, por favor, deixa aquele like, você não sabe o tanto que isso me ajuda, por favor, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sifoneiro, já estou sanfona há mais de 11 anos, vem cá, você que é iniciante, está começando a trajetória na sanfona, te convido a conhecer o meu curso, aulasdesanfona.com, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, vai lá conhecer, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, pra você que está começando, ou você que tem um conhecimento, quer adquirir mais conhecimento, esse curso é pra você, tá bom? Vai te ajudar bastante, ó, aproveita a nossa parcelinha que está R$37,00 no curso completíssimo, hein? Aproveita, que eu não sei por quanto tempo eu vou segurar não, hein? Então vai lá que eu estou te esperando, beleza? Então bora pro vídeo! Começando então aqui a música Paradigmas Jorge Matheus, tem esse solinho inicial e tem o solo do meio, certo? Então começando aqui é o seguinte, você vai fazer a primeira chamada, essa música está em heavy emol, né? Começando aqui, pegando aqui do sol sustenido, aí pega o dó e o dó sustenido, volta no sol sustenido, aí você vai fazer o fá sustenido pegando o restenido, o dó sustenido e o dó sustenido, então ficou, né? Tá vendo? Mais uma vez. Agora você vai pegar o lá sustenido e o dó sustenido, Lá sustenido e o dó sustenido, aí pegou o restenido, aí vai pegar o sol sustenido com o fá, o fá sustenido com o restenido, o fá com o dó sustenido, volta no fá sustenido com o restenido, e finaliza no fá com o dó sustenido, então, e assim por diante, ok? Então esse seria o início da música, mais uma vez, bem devagarzinho, ó, A sanfona, ela vai entrar no pré-refrão, ela vai fazer uma frasinha aqui, ó, de dó sustenido, de dó sustenido, lá sustenido e sol sustenido, aí entra no ré sustenido menor, fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, tá? Então, E assim, e entra no refrão, certo? Então, só pra vocês terem uma ideia aí, de onde a sanfona entra, você pode fazer essa frasinha aqui, ó, aí entra no ré sustenido menor, fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, tá? E é pegada, ó, tá? Então aqui, ó, o acorde, fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, beleza? Aí no refrão, aqui no refrão já é o seguinte, dó sustenido, sol sustenido, ré sustenido menor, fá sustenido, tá? Então o refrão mudou a ordem, dó sustenido, sol sustenido, ré sustenido menor, fá sustenido, ok? Ok? Certo? Agora o solo do meio, vamos começar aqui a montagem, você vai fazer isso aqui, ó, Essa aí é a primeira frase, pegando aqui, ó, do dó sustenido, aí pegou o si, o lá sustenido e o sol sustenido, voltou de novo, dó sustenido, aí fez o si, o lá sustenido e o sol sustenido, tá vendo? Aí pegou aqui, ó, fá sustenido, com o ré sustenido, aí pegou o dó sustenido e o lá sustenido, aí vai atacar, ó, o mantendo no fá sustenido, aí pegou o dó sustenido e o ré sustenido, aí vai pegar o sol sustenido com fá, Ré sustenido com fá sustenido, o fá com dó sustenido, voltou no fá sustenido com o ré sustenido, e o sol sustenido com fá. Então, ó, Certo? Aí, continuando, Certo? Você vai fazer de novo a frase aqui, ó, né, pegando o dó sustenido, o si, o lá sustenido e o sol sustenido, aí você vai dar o toquezinho aqui no dó sustenido, ó, voltou no sol sustenido, aí pegou o fá, e pegou o dó sustenido, então, ó, tá vendo? Essa já é a outra parte. Agora, ó, pegou o fá sustenido, lá sustenido, dó sustenido, e vai duetar o fá sustenido com o ré sustenido, tá vendo? Aí vai atacar o lá sustenido com o fá sustenido, tá vendo? E fecha o sol sustenido com o fá, o fá sustenido com o ré sustenido, e o dó sustenido com o fá. Então, terminando o solo. Certo? Então, o solo todo ficou assim, ó. Terminando, assim, a música. Ok? Lembrando que essa música não utiliza baixo, tá, pessoal? Essa música é mais do teclado, beleza? Porém, se você quiser fazer ela, caso você queira fazer a parte do refrão, né, aqui no baixo, dó sustenido, sol sustenido, aí tem o ré sustenido menor, aí o fá sustenido, e volta pro dó. Então, tá? Tá, então aqui, ó, o dó sustenido, sol sustenido, ré sustenido menor, e o fá sustenido. Beleza? Forte abraço, deixa o like no vídeo, hein? Valeu, fui!